Estamos aqui com o Fred Volpi, ganhador do 6MAX aqui do WSOP Brasil e também está num ano maravilhoso, né Fred? Conta pra gente como é que foi jogar esse 6MAX e a sensação do anel, porque você já teve várias traves esse ano, muito importantes e agora? Conseguimos finalmente pegar um título, conseguir o anel, estou feliz demais, desde quarta para quinta-feira, que foi quando encerrou o torneio, muito feliz, tive muita trave nesse ano em torneios lives, que acabam sendo muito doloridos, chegar perto e não conseguir o título. E nesse, consegui, estou feliz demais, a estrutura aqui maravilhosa que está sendo feita no WSOP 2017 São Paulo. Poxa, é isso, vou jogar agora os outros eventos, tentar mais um, né, quem sabe, e é isso aí, vamos lá. Se eu não me engano, ontem ou antes de ontem eu te vi fazendo multitable, correndo atrás desse ranking, que você já faz isso em outros eventos também. Exatamente, é, esse multitable acaba sendo uma coisa um pouco puxada, né, no live, porque você tem que priorizar o torneio onde você está em situação mais crítica, e o Menevent é o torneio mais deep, né, eu estava fazendo multitable no Menevent e em um outro torneio paralelo, que também valia anel, que contava pontos para o ranking. E esse outro evento era um pouco mais apertada a estrutura, então eu deixei de canto o Menevent e fiquei mais focado nesse outro torneio, e quando dava break nesse outro torneio eu ia para o Menevent. Mas infelizmente eu acabei caindo em quadragésimo, se eu não me engano, e fui para o Menevent, estava com a stack 35 mil fichas, a stack inicial é 30 mil, tranquilo, mas infelizmente não deu para passar ontem ainda, estamos de novo lá hoje, vou passar, se Deus quiser vai dar certo. Obrigada, parabéns, bora lá atrás do ranking. Vamos embora, brigadão.